No passado, achei que você não voltaria, você perdeu a vergonha e voltou. Eu vi, eu vi, você vai na passagem, porque você está vindo Johnny People, viu, fazendo um show, Marcos. Vamos, vamos, vamos fazer, Marcos. Marcos, você faz esse show sempre, né? Aí a gente vai... Ah, não! Você faz a performance da festa? Faça a performance da festa. E daí você vai vestido de que na performance? Eu vou vestido de cigano, é coisa de louco, né? Cigano? Cigano, é... de roqueiro, como estão os nossos companheiros ali. Você já foi vestido, por acaso, alguma vez de dançarina? Por que não? Ele tem um pompomzinho de carnavales. É isso, artista não tem sexo. É, sim, vem com essa conversa, amor. Artista! Eu não sou artista! Eu sou picareta, cara. Vamos então, do leque, do leque. Vamos ver o que ele faz com os leques, mano. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Obrigado por assistir! E aí E aí E aí É só por isso O rebolado dele é diferente Ai, mas olha esse corpão, Ratinho Que beleza Para mim ele entrega e eu já baculei Vamos lá Vamos lá Quanto vale o show do meu querido leque? Vai lá Vamos lá, bola Você não acha assim... Quanto é que vale, bola? Dá queimado, tiozinho, hein? Quanto é que vale seu padeiro descuidado? Vamos lá Ai, fala logo Trinta pau Trinta pau Trinta pau, olha lá Muito bem Trinta pau Quanto é que vale? Gostei Não gostou? Não gostei É Eu faço melhor Eu toquei, notei Rebola Quanto é que vale? Trinta pau Trinta pau Sacanagem O cara é um artista É uma inveja Quanto é que vale? Vinte e quatro pontos Vamos lá Ó, pra dar uma força do cara Eu vou dar mais vinte Falou Quanto era? Vinte pra ele Tá bom demais Eu acho tá muito Sacanagem Eu acho que é Eu te convenço Que eles estão com inveja de você Eu acho também Fala, Paty Eu adorei Acho que eu mato Esse corpo é perfeito Eu dou cinquenta reais Muito bem Meu lobo Você já foi vestido Por acaso Alguma vez de Dançarina? Por que não? Tem um pompomzinho De carnapeiras É isso Artista não tem sexo É sim Vem com essa conversa Artista Eu não sou artista Eu sou picareta Vamos então Leque Vamos ver o que ele faz Com os leques E aí O rebolado dele é meio estranho. Ai, Ratinho, você tá com inveja porque você não rebola que nem ele. Aqui, calma, vai, 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 vai. É só por isso. O rebolado dele é diferente. Ai, mas olha esse corpão, Ratinho, que beleza. Pra mim, ele entrega, eu já baculei. Vamos lá. Bora, quanto vale o show do meu querido Leg Game? Vai lá. No passado, achei que você não voltaria. Você perdeu a vergonha e voltou. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi na passagem porque sabe Johnny People, viu, vai fazer um show. Vamos, vamos, vamos fazer, Marcos. Marcos, você faz esse show sempre, né? Aí a gente vai. Ah, não. Você faz a performance da festa? Faça a performance da festa. E daí você vai vestido de que na performance? Eu vou vestido de cigano, é coisa de louco, né? Cigano? Vestido de cigano, é, de roqueiro como tal, os nossos companheiros. Vê, eu vi, eu vi, eu vejo. Vê, eu vi. Vamos lá bola Você não acha assim Quanto é que vale bola Dá uma queimada o tiozinho Quanto é que vale Seu padeiro descuidado Vamos lá Trinta pau Trinta pau Quanto é que vale Não gostei Não gostou Eu faço melhor Eu toquei Quanto é que vale Trinta contas O cara é um artista Quanto é que vale Vamos lá Pra dar uma força do cara Eu vou dar mais vinte Falou Quanto será Vinte pra ele Tá bom demais Eu acho que tá muito Sacanagem Eu te convenço Porque eles estão com inveja de você Eu acho também Fala Paty Eu adorei Eu adorei Achei o máximo Esse corpão perfeito Eu dou R$50 Muito bem Muito bem Leão Lobo Você já foi vestido por acaso Alguma vez de dançarina Ele tem um pompomzinho De carna péres É isso Artista não tem sexo É sim Vem com essa conversa Artista Eu não sou artista Eu sou picareta Vamos então Leque Vamos ver o que ele faz Com o leque Não mas Um abraço Leque É isso Assim Ele chega Eu sei Seja Seja E o rebolado dele é meio estranho. Ai, Ratinho, você tá com inveja porque você não rebola que nem ele. Aqui, calma, vai, 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 vai. É só por isso. O rebolado dele é diferente. Ai, mas olha esse corpão, Ratinho, que beleza. Pra mim, ele entrega o jabaculê. Vamos lá. Bola, quanto vale o show do meu querido Black Game? Vai lá. Achei que você não voltaria, você perdeu a vergonha e voltou. Eu vi, eu vi, eu vi, porque estava em Johnny People. Viu, vai fazer um show, mas... Vamos, vamos, Black Game, vai lá. Vamos lá, Bola. Você não acha assim... Quanto é que vale, Bola? Eu dá queimado o tiozinho, hein? Quanto é que vale, seu padeiro descuidado? Vamos lá. Ai, fala logo. Trinta pau. Trinta pau, né, Bola? Muito obrigado. Trinta pau. Quanto é que vale? Gostei. Não gostou? Não gostei. É. Eu faço melhor. Sei, eu toquei, eu toquei. Rebola. Quanto é que vale? Trinta contas. Trinta. Ah, sacanagem, o cara é um artista, pô. É uma inveja. Quanto é que vale? Vinte e quatro contas. Vamos lá. Ó, pra dar uma força do cara, eu vou dar mais vinte. Tá louco. Quanto será? Vinte pra ele, tá bom demais. Eu acho que tá muito. Uma sacanagem. Eu acho que... Eu te convenço que eles têm uma inveja de você. Eu acho também. Fala, Paty. Eu adorei. Eu acho que eu mato nesse corpão perfeito e eu dou cinquenta reais. Muito bem. Eu, Lobo. Você já foi vestido, por acaso, alguma vez de dançarina? Ele tem um pompomzinho de Carlos Pérez. É isso. O artista não tem sexo. É, sim. Vem com essa conversa, amor. Artista. Vem com essa conversa, amor. Eu não sou artista. Eu sou picareta, meu. Qual é? Vamos então. Do leque. Vamos ver o que ele faz com os leques. Vamos ver o que ele faz com os leques. Vamos ver o que ele faz com os leques. Achei que você não voltaria. Você perdeu a vergonha e voltou. Eu vi, eu vi, semana passada, porque eu estava em Johnny People, viu? Fazendo um show, mas... E aí... E aí...